Fala aí garotinhos e garotinhas, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Rivalto com mais um vídeo. E aí, gostaram da intro? Tudo mudando, tudo mudando aqui no canal. A gente tá chegando aí com muitas novidades pra vocês hoje. Então saca só as novidades de hoje. São três novidades bombásticas pra vocês. Acompanha aí então comigo. Então galera, como vocês já podem ver, a primeira novidade é a intro do nosso canal. Nossa, que coisa linda, velho. Então galera, eu tô muito animado com essa intro. Foi um amigo meu que fez. Inclusive, ele é parceiro agora do nosso canal. É outra novidade, mas vamos entrar primeiro no nosso conteúdo desse vídeo. Que na verdade é o assunto de hoje, tá? Gente, nosso canal passa por mudanças. Agora nós não somos mais Juju Pesadelo, nem Juju Game, tá bom? Não tem nada de Juju todinho aqui, mas... Agora nós somos Poika Joga Mais. Porque a gente joga muito mais. É isso aí. Galera, seguinte. Poika por quê? Por que poika? Galera, calma. Poika significa garoto em finlandês. Eu andei pesquisando algumas palavras. Eu andei pesquisando nomes também de canal. Porque eu queria fazer essa mudança já. E eu só queria fazer quando eu tivesse uma intro mais bem elaborada. Tá bom? Então foi o que aconteceu. A gente conseguiu aí uma parceria com um colega nosso. Já era colega, agora se tornou um amigo nosso. Já está contribuindo no grupo com a gente, para o nosso canal. E também a gente vai estar tentando dar ajuda para ele no canal dele. Então peço que vocês se inscrevam. O link dos nossos parceiros vai estar aqui na descrição. E já já eu falo mais sobre isso. Complementando a história. Poika por quê? Porque poika é garoto. Garoto é ineptade para todo mundo no nosso canal. Então todos os garotinhos que estão aqui são poika. Você também é poika. Eu sou poika. Nós somos poika. Garotos gamers. Por esse motivo, escolhi o nome Poika Joga Mais. Porque a gente traz, além desses jogos que estão no canal, vamos trazer muito mais outros games. Então vamos jogar muitos mais outros jogos. Por isso, abrangendo bem o conteúdo do canal Poika Joga Mais. Tá bom? Então vamos para a segunda novidade. Bom galera, a segunda novidade é o que eu já acabei de falar aqui para vocês. Nossos parceiros. Estamos com novos parceiros aí para o nosso canal. Que vão dar uma força aqui para o nosso canal. Lá no canal deles. E a gente também vai dar uma força aqui no nosso canal para eles. Então vou cuidar para vocês se inscreverem no canal deles. Vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. Vão se inscrever no canal do Eloco Júnior. Que está gravando gameplay juntos. Vai ter muito vídeo nosso juntos aí. Muita treta. Inclusive no Vigor. A gente teve já uma treta muito louca. Vai estar postado lá no canal dele. Então vai lá na descrição e segue o canal dele, tá? Para dar uma força. Se inscreva. E também espera os vídeos que ele vai lançar lá. Que vai ter muito vídeo nosso juntos em gameplay. Tá bom? Então vocês vão seguir o canal que está aqui embaixo na descrição. Eloco Júnior, certo? Que é o nosso parceiro. Nosso primeiro parceiro. Nosso segundo parceiro é o Dudu. É o Edu. O Edu tem um canal com um nome assim um pouco engraçado. O nome do canal dele está aqui na descrição também. É o Gamer Edu Carai. É isso mesmo. É isso que você ouviu. Então vai lá no canal dele também. Se inscreve. Dá uma força, galera. Ajuda. Também vai ter gameplay nossa juntos. Tá? E vai ter muita novidade aí chegando com nós três aí. Vamos fazer aí uma bagunça gigantesca com games para vocês. Tá bom? Muito conteúdo novo chegando aí para nos ajudar aí. Para a gente se ajudar e crescer a nossa comunidade. Tá bom? Olha só quem está participando do vídeo. Vem cá. Essa aqui, galera. Quem não conhece é Betuca. Também é parceira do nosso canal e mascote. Tá bom? Um beijo agora não. Tá bom que está filmando. Vamos lá. Por último, a nossa última informação, a nossa última novidade é que as lives vão voltar, meus garotinhos. É isso mesmo. Vamos voltar com as lives. Vou voltar com o primeiro teste. Amanhã não sei se vai ser offline ou se vai ser online com vocês. Tá? Mas eu creio que vai ser online. Vamos ver como é que vai ser. Tá bom? E vamos fazer aí as lives às 3 horas da tarde. Não sei se vai ser todo dia. Mas o dia que vai ter, o dia que por ter live vai ser às 3 horas da tarde. E a gente vai poder aproveitar muito aí juntos. Tá bom? Então, fiquem espertos aí. Vai ter muita live ainda rolando aqui no nosso canal. Tá bom? Essa é a outra novidade. Nossa placa está louca. Vai ser estreada. E a gente precisa voltar aí à interação com vocês. Então, foram essas novidades de hoje, galera. Eu espero trazer muito mais dúvidas boas como essas. E espero que vocês gostem também desse vídeo. Obrigado a você que assistiu até aqui. Falou, meus garotinhos. Fiquem aí mais uma vez com a nossa intro. E o nosso final de vídeo que também mudou. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Foi, meus garotinhos. Fui. Aquele abraço. Fui. 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 Fui.